Cansado O tempo faz promessas e eu vou Ando à toa, eu sei, pois me falta você Porque todo mundo precisa de alguém E eu preciso é de você Pra comigo andar e para me entender Eu preciso é de você Pra continuar e pra não me perder Entenda É preciso saber Sem motivação É difícil ver A vida Me ensinou a querer Um motivo só E eu vou lhe dizer Porque todo mundo precisa de alguém E eu preciso é de você Pra comigo andar e para me entender Eu preciso é de você Pra continuar E pra não me perder Porque todo mundo precisa de alguém E eu preciso é de você Eu preciso é de você Pra continuar e pra não me perder E eu preciso é de você E eu preciso é de você E eu preciso é de você Ten Sam E eu preciso é de você E eu preciso é de você